Você vai acompanhar agora uma situação revoltante. Essa é a expressão, revoltante mesmo. Um homem suspeito de aplicar golpes na venda de imóveis. Vocês lembram que nós falamos até com o delegado, a Maria, ao vivo aqui sobre esses casos e tudo mais, enfim. Essa figura aqui, ele foi solto ontem em uma audiência de custódia. Menos de 24 horas. Depois da divulgação do primeiro caso, outras 12 famílias procuraram a polícia para denunciar que foram lesadas em cerca de 60 mil reais cada uma. Acompanhe os relatos e os detalhes na reportagem de Alan Garcia, aqui no Fenômeno. Vamos ver. Este é Pedro Lucas Góes de Melo, jovem de 33 anos que já responde a oito processos na justiça. Entre eles, um registrado nesta segunda-feira. De acordo com a polícia, é ele o principal suspeito de receber dinheiro com a venda falsa de imóveis. Esta mulher encontrou um anúncio no Facebook. Ela recebeu a indenização da Braskem e pagou 55 mil reais por um imóvel em uma transferência bancária. Ele levou a chave, eu e minha filha, a gente entrou várias vezes com ele. Ele passou na minha casa, dizia um local para a gente se encontrar, aí eu e minha filha, meu gêmeo e a gente ia e a gente entrava na casa. Tinha comprado o domínio para entrar. Ele apresentou algum tipo de documentação? Apresentou. Ele apresentou documentação de ônibus, uma procuração do proprietário passando a casa pelo nome dele, apresentou o papel da casa, tudo. A gente leu, levei uma prima minha, minha prima também viu tudo, disse que estava tudo ok. Mas como a gente não tem aquela noção do que é certo em documentação desse jeito, desse tipo, a gente achou que estava tudo certinho. E quando foi que aconteceu a transferência do dinheiro? No dia 11 de fevereiro, às 10h40 da manhã, é transferir 55 mil para ele. 55 mil? 55 mil. Nesse momento em que você transferiu, ele entregou alguma chave, alguma documentação? Eu já estava com a casa da chave há vários dias. Desde o segundo dia que eu fui encobrer a casa, ele já me passou a chave de antemão, logo. E eu já tinha acesso à casa. Aí no dia que eu passei os 55 mil, ele ainda me levou, eu e minha filha e meu gêmeo até o centro. Então, a gente foi para o cartório do centro, de lá, ele me deixou lá no centro e eu fui fazer outras coisas. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu tinha caído num golpe. Este homem é outra vítima de Pedro Lucas. Tentando comprar um imóvel, ele pagou uma primeira parcela de 15 mil reais. Eu dei conta também que tinha caído no golpe. Então, a gente procurou já verificar alguma coisa nas redes sociais e encontramos. Ele já vem sendo processado. Desde 2011, ele já tem problemas com a justiça. O trabalho de investigação da Polícia Civil começou em janeiro deste ano, quando as vítimas fizeram a denúncia. O suspeito foi preso nesta segunda-feira. Mas na audiência de custódia, em menos de 24 horas, o juiz decidiu soltá-lo. Após a sua prisão, num prazo de menos de 24 horas, 12 novas outras vítimas surgiram. Ou seja, 12 novas famílias que esse criminoso prejudicou. Cada uma delas com um montante de 60 mil reais. Ele vendeu para cada uma dessas famílias um imóvel que girava em torno dessa quantia. Mas a surpresa não é essa. Nós já sabíamos que esse indivíduo vivia do crime e, consequentemente, lesava diversas vítimas. A surpresa foi, na audiência de custódia, esse indivíduo ser colocado em liberdade. Mesmo após prejudicar diversas vítimas, aplicar diversos golpes, um indivíduo como esse, estelionatário, é colocado em liberdade. E aqui vai a minha indignação e o meu questionamento. Como fica e como dizer às vítimas que aqueles que as prejudicou, hoje está em liberdade e, ainda pior, pode foragir e jamais ressarcir o prejuízo a elas causado. Então, o trabalho da justiça, que demorou meses de investigação para chegar no paradeiro desse criminoso, que se ocultava não só das vítimas, mas também da justiça, hoje pode estar sendo desfeito. Haja vista que ele, agora em liberdade, pode empreender fuga, sumir e jamais ressarcir a essas vítimas, que estão com prejuízos, cada uma delas, de algo em torno de 60 mil reais. Nós também procuramos a defesa de Pedro Lucas, que se posicionou através de um vídeo. O conduzido foi surpreendido pela polícia, que o convidou para ir à delegacia prestar esclarecimento sobre supostos golpes que estava praticando. Vítimas prestaram queixas e somente na delegacia teve o conhecimento dessas denúncias e foi dada a voz de prisão em flagrante. A prisão do conduzido foi relaxada, tendo em vista que, inclusive, o próprio Ministério Público entendeu que não se trata aí de uma situação de flagrante, tendo em vista que o fato imputado contra o conduzido ocorreu no mês de julho. Então, o suposto crime teria se consumado no mês de julho. Em razão disso, essa prisão em flagrante não foi homologada pelo juízo plantonista e a prisão foi relaxada e agora o conduzido está em liberdade, aguardando aí o andamento das investigações e eventual processo judicial. Lamentável, a gente se sente indignado porque o doutor Leonan, delegado, com muito trabalho com a sua equipe, vem desde janeiro, fevereiro, até agora, para pegar esse indivíduo e foi preso ontem, em menos de 24 horas, a justiça já liberou e estamos aqui no prejuízo, não só eu, como outros, de juntando todo, dá aproximadamente mais de 250 mil reais. E, simplesmente, ele já foi solto e ele vai continuar fazendo essa prática que ele acha fácil. Pedro Lucas chegou a ameaçar as vítimas quando soube que seria denunciado. Procurar se é a polícia, ia ser pior se ele fosse preso, não vai dar em nada, porque ele vai para a justiça e ele não vai pagar mesmo se ele for condenado, essas coisas. Já me ameaçou também, já me ameaçou de morte, ele disse que ia ser pior para mim se eu fosse botar o caso para frente.